Galera, estamos aqui pra falar de LEGO Dimensions. Pra quem não sabe, ano passado, a LEGO fez um acordo com várias empresas pra fazer um jogo Toys to Life, que é o que? É um jogo que você coloca o seu brinquedinho na base e o boneco vem à vida. Você pode não saber disso porque aqui no Brasil o jogo não chegou, mas como no meu canal eu gosto muito de falar de LEGO e tudo mais, porque é um negócio realmente legal, cara, estamos aqui com notícias novas, ok? LEGO Dimensions, no começo, era um jogo em que você poderia comprar pacotes de níveis pra desbloquear níveis extras, tipo, você comprava o jogo e vinha com uma história completa do começo ao fim. Porém, tinha alguns níveis extras que te introduziam, por exemplo, em que níveis? Acho que tinha até o do Jurassic World e tudo mais, que teve um filme no ano passado e tudo mais, né? Deixa eu falar pra vocês aqui. Level Pack Levels. Tinha dos Simpsons e tudo mais, de Volta pro Futuro, Ghostbusters, o Doctor Who, tinha até do Portal, cara, sim. Mas tinha de várias coisas, né? Enfim. Mas eles anunciaram novas coisas. Uma coisa que me decepcionou, mais ou menos, no LEGO Dimensions, é que eles fizeram um negócio que é tipo... Você compra um pacote de nível, você joga um nível só, você acaba e você pode explorar o mundo livre. Eu acho que ficou meio capado, assim, o jogo. Mas esse ano, eles estão com uma proposta diferente. Eles vão começar a lançar Story Packs. Talvez eles façam isso até 2050. Não, acho que 2050 é um pouquinho, né? Enfim. Talvez eles façam isso até 2020, com todos os filmes novos que vamos ter. Porém, eles já vão lançar, eu não sei se vocês já lançaram, o Das Caça Fantasmas, no caso, né? O novo filme que tem o Story Pack, que você pode jogar um total de seis níveis, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na caixinha aqui. Sim, seis níveis, cara. E o mais legal, você compra, é tipo se fosse um brinquedo da LEGO mesmo. Vem com uma personagenzinha, com uma basezinha e um veículo. Cada negócio vem com um, dois, três, ou sei lá, veículos, entendeu? Veículos ou equipamentos, né? Mas o mais legal desses Story Packs é que, além deles te colocarem em seis níveis de pura diversão dentro do filme, que, tipo, eles têm um jogo, só que essas DLCs que eles vão lançando, não só são dos... Alô? Então, como eu tava falando, basicamente, além de você ganhar um personagem icônico do filme e um veículo, você compra como se fosse um brinquedo da LEGO mesmo. Vem com uma parte do filme e tudo mais, uma parte marcante do filme, mas você ganha uma peça, eu acho que você coloca na base e desbloqueia uma, entre aspas, DLC, que tem mais um modo história, cara. Vocês têm ideia do que esse jogo tá fazendo, cara? E tem mais ainda. Esse ano, eles vão lançar, acho que é esse ano ou ano que vem, o pacote do Bestas... do Monstros Fantásticos... Eu me esqueci, é... Bestas Fantásticas e Onde Habitam, é? É... Não, é Criaturas Fantásticas e Onde Habitam. Eles vão lançar um nível desse, pra quem não sabe, é um filme baseado no universo do Harry Potter. E também vai ter o Harry Potter, mas calma aí. E, tipo, você vai conseguir... É igual ao Caso Fantástico, só que você vai ter um filme completo pra jogar. Ao invés da Lego tá lançando, tipo, um jogo inteiro, Lego Criaturas Fantásticas e Onde Habitam, ou Lego Caça Fantasmas, eles tão lançando pra outro, pra um jogo, que você, por exemplo, quando você terminar, você vai poder jogar, sei lá, com Aquaman, tá ligado? Cara, tem tanta coisa, já tem o Batman. Cara, ó, agora eu vou falar as outras coisas que tem. Outras coisas que tem. Vamos ter também um fanpack, que é o menorzinho que tem, que só vem com um personagem e um veículo ou tudo mais, do ET, sabe o ET, o extraterrestre, aquele da bicicleta? Então, só vai vir com ele e com um veículo ali. É, normal, acho que um nível do ET ficaria meio estranho, né? Também vamos ter coisinhas do Hora de Aventura. Vocês sabem o Hora de Aventura, né? Com certeza. Bem, a gente vai ter um level pack do Hora de Aventura, que vai vir com o Finn, um só personagem, por enquanto, e um elefante ancião de guerra que aparece no desenho uma vez, e o Jake Mobile. Tipo, todos esses veículos que eu tô falando, eles podem ser montados em três versões. Ou seja, você pode remontar o Jake Mobile pra ele fazer várias coisas, entenderam? Além da gente ter as transformações que o Jake pode fazer, a gente também vai ter um team pack, que vai vir com quem, adivinha? Com o Jake e com a Princesa Caroço. Acho que é o nome dela? É. Além disso, como veículo, vai vir com o Bimo e com um carro de jujuba, eu acho. E a gente ainda vai ter outro negócio que é muito legal, minha personagem favorita desse desenho, que eu não acompanho, mas enfim. A Marceline, aquela vampirinha. Então, vai ter ela. Ela vai ser uma exclusiva da Toya Russ, ou seja, a gente não vai ter chance de pegar ela, mas vai ter vídeo no YouTube. Se você entender um pouquinho de inglês, você vai conseguir ver o nível do Hora de Aventura, né? Enfim, vai vir com um veículo dela também, um veículo muito Dark das Trevas. Eu acho que também vai ter outro level pack, que vai ser de quem? Adivinha? Ser de quem? Vai ser da Missão Impossível. Aquele filme lá do... Aquele, sabe, né? Vocês conhecem Missão Impossível, né? Aquele que o cara pula de um helicóptero e vai parar num vulcão, né? Então, vai ter uma missão inteira, só um nível, que nem do Hora de Aventura. Não vai ser que nem os outros, que vai ter uma história completa, né? Mas vai vir com dois veículos do Ethan Hunt. Não, é o James Bond, infelizmente. Enfim, podia ser, né? Já foi melhor, né? Enfim, não, brincadeira. E a coisa que eu menos acreditei quando eu vi, cara... Vocês sabem o que vai ter? Vai ter um level pack do Sonic. Sim, o Sonic, na Lego. Não tem a gente entender. Também vai ter outro carinha do D.A. Tim, que é um desenho, filme, sei lá, que eu não conheço, então não posso falar nada. Vai ter um team pack, que vem com dois personagens, mas não tem nível dos gremlins, aquele filme, vocês sabem? Vai ter o gremlin do bem e o gremlin do mal ali. E vai ter dois veículos, na verdade, seis veículos, né? Já que cada um pode virar três veículos, vocês entenderam? Cara, é muita coisa legal, né? Você pensa que acabou por aí, correto? Mas além de termos uma história completa dos criaturas fantásticas de onde habitam, vamos ter também um team pack do Harry Potter. E vai vir com o Harry Potter e o Lord Voldemort, cada um com habilidades únicas. Exatamente, cada um vai poder fazer um feitiço e tudo mais. A gente vai ganhar o Expresso de Hogwarts e o Carro Encantado, aquele carro que voa do Harry Potter, não sei se vocês se lembram. E a gente também vai ganhar o mundo do Harry Potter, tipo, o mundo aberto do Harry Potter. Além disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a Perpentina Goldstein, num fan pack. Nele, a gente vai poder também ter um veículo, que é uma criatura ali. Perpentina é do... Criaturas Fantásticas do Onde Habitam, né? Eu acho, pelo menos, que eu não conheço ela. Mas, enfim... Cara, vocês ouviram isso, tudo que eu tenho pra falar, cara? Vocês ouviram tudo isso que eu falei? Mas, tipo, você pensa. Se você tiver a oportunidade de comprar esse jogo, cara, compre. Tipo, agora. Sabe por quê? Porque, se você não gostou de tudo isso que eu falei, ainda vai ter... Ainda já lançou, na gringa, do De Volta pro Futuro, também de um Retro Arcade, que é um nível... Acho que não tem filme nem nada, tipo, um bagulho de videogame antigo. Também tem dos Ghostbusters antigos, tem do Doctor Who, tem do Portal, tem do Simpsons, acho que eu já falei, tem do Jurassic Park, e... Cara, tem muita coisa, né? Se você... Jurassic Park, não. Jurassic World, aliás. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e tudo mais. Cara, isso aqui foi só pra informar o que que os gringos estão ganhando e a gente não. Mas se você puder ir na gringa, manda um pra mim, cara. Por favor. Falou.